Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Comecei a gravar o meu vlog, era de manhã, tinha acabado de acordar e comecei a lavar essas roupas. Tô lavando roupa na mão gente, porque como vocês sabem eu ainda não tenho máquina, eu não aguento mais ficar sem máquina. Não vejo a hora de comprar uma, mas enquanto não tem né, não vamos deixar a roupa suja. Maria, aqui na minha cidade tem uma lavanderia. Oi Maria, deixa aqui minha mãe, deixa. Aqui na minha cidade tem uma lavanderia né, a gente até costuma lavar roupa lá, que o preço é até de boas, não é caro não. Só que eu tô abusada já do cheiro do sabão e do amaciante de lá, porque não tem como você escolher o amaciante nem o sabão né. Aí é o amaciante da lavanderia e o cheiro não é muito bom, não gosto do cheiro que fica na roupa. Aí eu tô preferindo agora lavar em casa mesmo, não deixo juntar. Tô lavando um dia sim, um dia não né. E é isso, até eu não ter uma máquina, vou vivendo assim. Aí nesse momento eu tinha que enxaguar as roupas em uma água, só água né. E depois eu enxagou no amaciante, só que eu tinha errado, eu tinha colocado já o amaciante, eu até tirei aí no balde. E fui só enxaguando normal, pra depois... O que Maria? Sim, pra depois colocar no amaciante. Eu deixo até de molho um pouquinho, no último enxago, no amaciante, pra ficar cheirosinha né. Aí eu vou vestendo, não passo outra água, depois que eu passo o amaciante eu não passo outra água. E a água sai dessa cor assim gente, porque é roupa preta, roupa preta solta muita tinta, não é grude tá. É roupa preta. Por isso que até eu lavo elas sozinhas, porque se misturar com as outras desgraça as roupas. Até deixei essa verde aí, porque eu nem gosto mais tanto dela, aí se desgraçar não tem nada não. Aí a Mariluiza ficou aí, querendo me ajudar, como sempre. Essa menina eu quero só ver quando essa menina crescer, se vai ser essa animação toda que ela tem agora, pra me ajudar depois. Dá pra ver só a mãozinha dela aí, ó, colocando a roupa dentro. Né Maria? Você ajuda a mamãe, é? É? Sim. Responda, é. É, mamãe. Aí eu comecei a preparar o café, meu e de Maria e da minha irmã que tava aqui. É, mas eu já tinha tomado café. Aí eu peneirei essa tapioca, aí fiz três tapioca, na verdade foi quatro. Foi uma pra Maria, uma pra mim e duas pra minha irmã. Maria e a Mariluiza gostam de tapioca com manteiga e depois eu fui fazer uma vitamina. Pra Maria e pra minha irmã, né? Maria e a Mariluiza adora vitamina. E o meu café da manhã foi... É... Uma tapioca com ovo e café com leite. Não tava afim de tomar vitamina. Aí tava aí colocando pras duas. E a bonita só quer tomar as coisas agora de canudo. Tudo que vai beber tem que ter o canudo dela. É. É. Olha aí meu cafezinho. Ovo e tapioca. Delícia. E a Mariluiza se acabando na tapioca. Comeu duas tapioca, gente, nesse dia. Adoro uma tapioquinha com vitamina. Linda, de mãe. Mamãe. Oi. Aí depois que a gente tomou o café, eu dei uma trabalhada um pouco. Gravei só um pouco, gente, porque eu trabalhei bem mais do que isso aí. Mas só gravei meu primeiro trabalho até. Porque eu fiz bem mais coisa do que isso aí. Se tivesse gravado tudo, vixi, ia ficar um vídeo enorme. Nesse dia aí eu trabalhei bastante. Aí depois que a gente almoçou tudo, eu fui limpar a garagem. Vou mostrar aí pra vocês como é que tá a situação. O que é, Maria? Não, não pode não. Tava bem suja essa garagem por conta da chuva. Coloquei a Mariluiza lá no quarto, gente, pra você conseguir amarrar esse vídeo. Ela não tava deixando. Sim, aí essa garagem tava bem suja, porque toda vez que chove, arrasta muita areia pra garagem. Aí eu tô cansada já de lavar essa garagem no tempo de chuva. Aí eu só dou uma varrida nela e limpo, tipo, a minha porta, sabe? Bem na frente, assim. Aí, na garagem, às vezes, eu passo um pano. Hoje, nesse vídeo aí, né? Nesse dia eu passei um pano. Mas na frente de casa, eu ainda joguei um detergentezinho, uma água e esfreguei com a vassoura. Mas tempo de chuva é terrível você limpar. Você vai limpar limpejo, tá limpando aí. Aí é bom quando não tá chovendo. Porque a pessoa limpa, passa uma semana, a garagem limpa. Mas aí já limpa um dia, no outro dia já tá todo sujo. Tava aí limpando, já na cabeça que ia chover e ia sujar de novo. No mesmo dia, até. Fora os mosquitos, que a noite fica a luz acesa. Aí dá muito mosquito, porque eu moro perto do rio. Aí dá muito mosquito e eles ficam encostando na luz e morrendo. Aí o chão fica cheio deles, dos mosquitinhos mortos. Ainda passei um paninho, pra dar uma tapeada, né? E... Não... Gente, eu não entendi porque minha câmera ficou assim. Porque no começo que eu gravei, não tava tão manchada assim, não. Não sei não porque ela ficou manchada assim. Coloquei aqui essas toalhas de molho com água, sabão e água sanitária. Aí vou colocar o pano de prato também, ó. Tá um pouquinho manchado. Aí aqui tem mais água sanitária, né? No pano de prato eu coloco mais água sanitária. Aí deixo de um dia pro outro, que quando for amanhã vai tá bem branquinho. Tá vendo? Ó, tá um pouco sujo. Ó. Mais sai do que na água sanitária. Aí usei esse sabão aqui que eu comprei lá na Americanas. Ele é muito bom, gente. Eu paguei R$24,00, 3 litros. Só que ela tá até com promoção. Tá R$19,00. Na Americana mesmo. Mas como eu já tinha comprado, né? Fazer o quê? Tá aqui lavando minha mão. Já... Já tirei as roupas que lavei do varal. Pra ter lavado na mão até que ficou bem cheirosinha. Aí vou guardar lá no quarto. Vou dar banho em Maria Luísa, que eu vou lá na casa da minha mãe. Gente, acabamos de chegar na casa da minha mãe. Aí vamos jantar o resto que sobrou do almoço. Eu fiz um macarrão com carne moída. Tem que esquentar, né? Nem pensei nisso. Colocar em outra... Em outra... Panela? Não, né? Botar a panela aqui pra ser mais rápido, né? Não sujar as duas coisas. Panela. A panela elétrica. A Marla já tá aqui no suquinho dela. Quem comprou o suco? A papai. Papai? Suada? Bota aí. Tem que virar ela pra assim. Pra frente, pra... É. Mais pra cá. Como? Assim? Não, o negócio tá aqui. Ó, o suco. Não, eu preciso... Pera aí, isso aqui. Ei, não. Não, assim não. Se não derruba. Se não derruba, papai. Papai. Vou botar aqui. E colocar... Pra... Cozimento lento. Melhor esquentar. Terminei de comer. A bonita não quer comer. Só quer tomar suco. Quebrou um ovo. E meteu algodão dentro. Né? Ela hoje não tirou a soneca da tarde. Aí, tô até vendo. Assim que ela tomar um banho, ela já vai capotar. Tô esperando dar pelo menos umas 10 horas. Pro sono ser direto. Né, Maria? Mãe, mamãe. Oi. Oi. Come um pouco de macarrão. Come um pouco de macarrão que eu boto o suco. Come um pouco. Segura o garfo. Bota o suco dela aqui. Como mais. Come mais um pouco. Um pouco. Não quer, né? Tava comendo pão na casa de vovó. Né? Comer o bolacha. Por isso que não quer comer. Tá com o cheiro, né? Não. Maria já tomou banho. Mamãe. Oi. Oi. Quer dormir agora, né? Então dê tchau pro pessoal. Dê tchau. Dê tchau, pessoal. Diz. Diz aqui. Dê tchau, gente. Dê tchau. Manda um beijo. Diga, boa noite. Sim. Diga, eu vou dormir. Hum. Né? Sim. Já escovou o dente. Eita, meu Deus. Meti a mão de tal. Meti o dedo de tu e da criança. Tá doendo? Hum. Deixa eu dar um beijinho. Pronto. Pronto. Gente, vou levar esse descobertor pra lavar lá na casa da minha mãe. Que eu não consigo... Sim, né? Vai com esse aí. Não consigo lavar isso na mão, né? E lá tem máquina. É a mamãe. Sim, vai calçar ele. Vou lá pra porta esperar. Aí vou aproveitar e levar o negócio do sofá também. Pra lavar. Aí vou levar o sabão e o amaciante. Mãe. Bora. Chama o seu pai pra ir. Bora. Bora. Chega. Gente, passando só pra finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve se não for inscrito. E até o próximo.